Olá meus amores, sejam bem vindos ao meu canal. Bem, hoje eu estou num cenário completamente de frente, como vocês podem ver, estou no portão do meu prédio, né, a gravar um vlog para vocês. Hoje eu vou à universidade, tem pessoas a passarem e olharem para mim como se eu fosse maluca, né, mas prontos, eu vou continuar a gravar para vocês. Então bem, o que é que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou à universidade, tal, né, daqui a nada eu volto para falar mais um pouquinho com vocês, nesse momento eu vou começar a andar para apanhar autocarro, depois eu já estou um pouquinho atrasada, mas eu vou chegar a tempo. É isso, né, daqui a nada eu volto e um beijinho da luta e cheirinha. Vamos, ignorem o barulho, ignorem o barulho, pois são doze e pouco e normalmente tem crianças andarem, as escolas aqui nos meus lados, as escolas, então ignorem o barulho. Então, nesse momento eu estou a andar para ir apanhar autocarro, o meu autocarro apanha normalmente bem próximo de casa, então se ele demorar um pouquinho eu vou mesmo andando a pé, mas se não, eu vou esperar cinco minutinhos, se ele não chegar, ai meu Deus, tem pessoas a olharem para mim como se eu fosse maluca, a bala sozinha. Mas pronto, é isso, eu vou esperar um pouquinho, eu apanho outro carro aqui, né, eu apanho aqui outro carro, então eu vou esperar um pouquinho, se ele não chegar a tempo, eu vou começar a andar, senão eu vou atrasar muito para a universidade. Então é isso, já disse, já pedi para ignorarem o barulho, né, então ignorem. Daqui é o lado do Fult. Então é isso, meus amores, bem, já chegou a estação de comboios, faltam cinco minutinhos para o comboio chegar, então eu vou apanhar o comboio agora. Não tive como apanhar o autocarro, porque ele demorou muito, muito, muito tempo, se eu esperasse mais um pouquinho, ia atrasar, então vim a pé mesmo, caminhando. E é isso, agora vou esperar o comboio, apanhar o comboio, depois o metro e chegar à universidade. Daqui a nada eu volto aqui para falar um pouquinho com vocês e para explicar-vos mais alguma coisa, ou sei lá, qualquer coisa assim. Então é isso, daqui a nada eu volto. Transcrição e Legendas por Querida Criança E aí Meus amores, amores. Já cheguei à universidade, estou um pouquinho atrasada, ignorem a minha cara, pois eu estou com muita dor de cabeça e estou muito, muito, muito cansada, cheia de olheiras, nem reparem. Estou um pouquinho atrasada, acho que dois minutos e vou assistir a aula agora e assim que acabar eu volto para conversar mais um pouquinho com vocês. Até já! Então é isso. A aula acabou agora. Foi super, super cansativa. Agora eu vou para casa, vou apanhar um metro agora e depois o comboio fazer aquele processo todo de novo para chegar à casa. E assim que eu chegar à casa eu falo com vocês novamente. Estou muito, 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 muito cansada. E aí 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 Foi isso meus amores, esse foi o meu dia, normalmente é isso que eu faço nos dias da semana, quando eu tenho aulas, normalmente é isso que eu faço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram não deixam de clicar em gostei, de subscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar com os seus amigos para podermos crochê com o canal. Vocês ignoraram isso, as minhas olheiras, que eu estou com muito, muito, muito sono, estou muito cansada. É isso meus amores, um beijinho da luta e cheirinha e fiquem com Deus.